Olá! Hoje nós vamos ter uma aula sobre violões. Chega aquela dúvida na hora de comprar um instrumento e a gente não sabe qual instrumento comprar, por quê? Qual o melhor? Corda de aço, corda de nylon, qual o melhor preço para estudo, o que é que fica mais fácil? Então, um monte de perguntas acontecem e a gente não sabe responder naquele primeiro momento. Então, uma boa dica vai ajudar a facilitar esse nosso caminho. Então, violões com cordas de aço ou cordas de nylon são instrumentos com construção diferente. Nós vamos observar que o corpo dos dois é parecido, o braço, tudo é bem parecido, mas na hora de falar em estrutura de instrumento, são estruturas bem específicas. Então, vamos falar um pouquinho de cada um para que você tenha uma noção do que está acontecendo. Embora os desenhos se pareçam muito, as suas estruturas são bem diferentes. Nós aconselhamos a quem vai iniciar os estudos de violão a usar os de corda de nylon, pois essas cordas machucam menos os dedos e a prática dos estudos se torna bem mais agradável. Nós temos aqui, na nossa imagem, dois violões. Esse laranja, ele é um violão de cordas de nylon. Assim como no fundo musical que vocês estão ouvindo com a música Jesus Alegria dos Homens, o violão de cordas de nylon, ele serve para que tipo de estilo? Bossa nova, samba, o choro, a MPB e o jazz e a música clássica como essa que nós estamos ouvindo são perfeitas para esse tipo de instrumento. Então, nós vamos chegar aqui bem pertinho para você ver como funciona, como é o violão, violão como um todo. Este é um violão elétrico, que tem toda a regulagem do lado. Subimos para o braço, conhecendo as casas. Agora vamos ver as tarraxas. Nós vamos falar já, já, um pouquinho mais especificamente com relação a essas tarraxas. Então, preste bastante atenção neste momento. Então, aqui, nós temos um violão com corda de nylon. Vamos agora continuar falando nele e dizer para vocês que é muito legal quando a gente tem essa produção de instrumento, é bem legal no Brasil, porque tem fabricação própria em grande escala no nosso país. Por isso, tudo que é produzido em grande escala e com qualidade, porque são fabricantes com excelentes qualidades, nós podemos recomendar para que se compre, porque o valor vai cair bastante e vai caber direitinho no seu bolso. Desde os violões mais simples, que são aqueles para iniciantes em estudo, até os que são produzidos para profissionais. Eles podem ser feitos também por lutees, porque aí vão ter as especificidades, os detalhes, todos ao gosto do cliente, tá? E também, como já falei para vocês, os que são feitos em fábricas, em escalas pelas empresas. Então, acabamos de conhecer o violão com cordas de nylon. Agora, nós temos aqui o mais vermelhinho, que ele está falando, nós vamos falar dele com relação ao estudo da estrutura do instrumento como um todo. O violão, já falei que é o vermelhinho, como é que funciona? Esse violão com cordas de aço. Eles têm uma estrutura mais resistente nos seus corpos e o braço desse violão é bem mais reforçado. Por quê? Geralmente, esses violões têm em seu braço um tensor, o que facilita muito a afinação. As tarraxas são melhores reguladas e podem ser substituídas de forma mais fácil do que os de cordas de nylon. Acabei de mostrar para vocês e pedi. Preste atenção no desenho, como é que acontecem as tarraxas. Então, os sons dos violões de cordas de aço, eles têm mais brilho, mais expressão e vários estilos musicais e não musicais podem ser tocados também nele. Então, vamos falar aqui do blues, do pop, do rock, além do bluegrass e várias músicas no estilo cigano, que além do violão vão usar o quê? A palheta. Então, são muitas palhetadas, fica aquele som mais dinâmico, mais expressivo. Então, vocês estão observando que existem muitas diferenças entre um violão e outro e ambos são maravilhosos e de grande utilidade. Agora, é você quem vai definir o seu gosto e estilo. E na hora de comprar, você vai ver qual é o que melhor se ajusta ao seu rosto e ao seu bolso. E a partir daí, vamos partir para o magnífico mundo dos estudos da música, porque é muito agradável ter a música em nossa vida. E o violão é aquele instrumento muito prático. Você leva para onde você quer, tendo luz, não tendo luz, ele funciona. Eu tenho carro, eu levo. Se eu vou de ônibus, também levo. É só você escolher qual que melhor se ajusta. Qual é o estilo? Ah, eu gosto desse estilo. Gosto de um outro. Então, já falamos sobre os estilos, já mostramos qual é o que melhor se adapta a cada um deles. Agora, chegou a sua vez. Corre para a loja e vai comprar o seu, tá bom? Beijos!